morais barrado na Disney que é isso é isso mesmo as séries da Disney do ministro Alexandre de Moraes e as palestras com tudo pago em Nova York podem estar com os dias contados porque os Estados Unidos estão reagindo contra os abusos de Moraes fica comigo que você vai entender e eu quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui nesse canal sinta-se em casa e para ampliar nossa voz contra os abusos de Moraes curta esse vídeo deixa aí o seu joinha nessa última terça-feira a deputada Maria Elvira Salazar da Flórida e o deputado Dario Issa da Califórnia ambos do Partido Republicano protocolaram um projeto de lei na Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos para barrar a entrada de Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo Tribunal Federal no país além de autorizar a deportação caso a lei seja aprovada e eles estejam em solo americano dá uma olhadinha aí na notícia é da jornalista Malu Gaspar suspensão do X deputados dos Estados Unidos anunciam um projeto para barrar Alexandre de Moraes no país essa nova iniciativa é um dos golpes mais duros contra os abusos e ilegalidades praticados por Moraes e por outros ministros alinhados a sua postura autoritária pois atinge diretamente duas coisas que os ministros do Supremo mais valorizam a sua reputação internacional e as suas viagens no exterior seja por razões acadêmicas turísticas ou profissionais em outras palavras tudo isso afeta a imagem internacional o ego e a vaidade de figuras que parecem se nutrir dessas características perder o risco americano ou ser impedido de entrar nos Estados Unidos é um dos maiores receios dos ministros do Supremo só não maior talvez do que o próprio risco de impeachment a deputada Salazar é aquela mesma deputada que em maio desse ano durante aquela audiência no Congresso americano em que eu estava em que a gente estava debatendo lá de verdade a expressão do Brasil ela protagonizou uma cena marcante a exibir como você está vendo aí do aqui do lado ao exibir uma foto do ministro Alexandre de Moraes e declarar o seguinte ela disse o Brasil tem um corrupto na presidência e um totalitário no CSTF no Supremo Tribunal Federal ela arrancou aplausos quando ela disse isso lá nos Estados Unidos na audiência e depois de ela arrancar a aplausos ela disse olha eu entendo os aplausos mas não existem tantas razões aqui para a gente comemorar afinal de contas vocês estão vivendo aí debaixo de uma ditadura e para quem acreditava que os esforços de políticos brasileiros e brasileiros vivendo lá nos Estados Unidos em busca de uma solução internacional não dariam resultado o projeto de lei apresentado ontem é um verdadeiro choque e também é um alerta para Moraes e para os seus apoiadores o projeto de lei foi intitulado No Censors on Our Shores Act em outras palavras ainda uma tradução livre lei contra censores na nossa terra e ele estabelece que qualquer oficial do governo estrangeiro que se envolva na censura de discurso de cidadãos americanos vai ser considerado inadmissível no país na terra americana e deportável dá uma olhadinha aí no Bill como eles chamam os projetos de lei lá nos Estados Unidos o que esse projeto propõe gente é o seguinte se um agente público estrangeiro como Alexandre de Moraes praticar um ato que lá nos Estados Unidos seria considerado uma violação da primeira emenda da constituição americana que protege justamente a liberdade de expressão esse agente vai ser considerado inadmissível ou seja vai ter sua entrada nos Estados Unidos barrada e o seu visto vai ser revogado e mais ele vai ser considerado deportável caso ele seja encontrado em algum momento em solo americano quando a lei é claro estiver em vigor esse projeto ele se aplica perfeitamente a Alexandre de Moraes que já cometeu claros atos de censura não apenas contra cidadãos americanos como Elon Musk mas também contra brasileiros residentes lá nos Estados Unidos mas que possuem cidadania americana como os jornalistas Paulo Figueiredo Rodrigo Constantino cujas redes sociais foram bloqueadas e cujos passaportes foram cancelados por ordem morais mas são pessoas que aí você deve dizer nossa deve ser criminosos estupradores homicidas não gente jamais foram sequer acusados de crimes até hoje sequer acusados estão exilados fora do país a deputada Salazar inclusive ela não esconde que o projeto de lei é uma resposta direta ao ministro Alexandre de Moraes ela disse o seguinte em umas aspas aqui que eu vou citar e você pode acompanhar aqui comigo ela disse o seguinte o ministro do STF brasileiro Alexandre de Moraes é a vanguarda de um ataque internacional contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos como Elon Musk a liberdade de expressão é um direito natural e inalienável que não conhece fronteiras gente o que ela está dizendo aqui é que esse direito não depende do reconhecimento do Estado o Estado ele pode colocar na sua Constituição de uma forma ele dá uma proteção adicional mas é um direito que não é dado pelo Estado o Estado apenas reconhece que ele existe é dado por Deus é um direito natural inalienável do ser humano que não conhece fronteiras e ela segue dizendo o seguinte os defensores da censura não são bem-vindos na terra dos livres os Estados Unidos afirmou aí a Salazar esse projeto é apenas o primeiro de uma série de medidas que estão sendo articuladas por políticos da direita brasileira em busca de uma solução internacional contra a tirania judicial que enfrentamos aqui no Brasil já que aqui perdeu o sentido aquela frase que dizia é só recorrer à justiça ainda existem juízes em Berlim existem na primeira e segunda instância mas infelizmente quando você vai a STJ a STF é lá quem domina é a política lá o que existe não é juízes lá existem políticos que usam toga em grande medida com raras exceções é claro que precisam também ser reconhecidas quando a injustiça é suprema o fato é não existe recurso a estratégia adotada pelos políticos brasileiros contra a censura brasileira que buscando uma solução internacional também inclui acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos além disso existe pelo menos mais um projeto de lei em elaboração do Congresso americano contra o Alexandre de Moraes e os demais ministros do Supremo que objetiva o bloqueio do patrimônio dos bens e agentes públicos como o Moraes que viorem a liberdade de expressão e os direitos humanos de americanos e de brasileiros embora seja pouco provável que esse projeto de lei avance durante as eleições presidenciais americanas existem grandes chances da aprovação acontecer caso o Donald Trump que é o candidato republicano de direita vença a disputa e os republicanos retomem o controle do Senado que atualmente tem uma maioria democrata apertadinha os republicanos já controlam a Câmara e se eles conquistarem também a maioria no Senado eles vão ter as duas casas a direita e os conservadores nesse caso vão ter aliás não só o controle dessas duas casas mas o controle dos três poderes americanos executivo com o Trump na presidência legislativo com os republicanos no controle de ambas as casas do Congresso e também do Judiciário onde há uma sólida maioria conservadora de seis a três esse seria o pior pesadelo do Alexandre de Moraes e dos seus aliados o deputado Darrell Issa que coassina o projeto de lei com a Salazar ele foi ainda mais incisivo nas suas críticas a Alexandre de Moraes acompanha aí comigo o que ele falou ele disse estamos todos cientes do abuso de poder pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil que está mirando Elon Musk bloqueando o acesso ao X uma empresa americana privada mas os direitos de liberdade e de expressão dos americanos também estão sendo atacados em várias partes do mundo inclusive em países inesperados com a lei contra censores da nossa terra os oficiais e governos estrangeiros vão ser avisados se negarem os nossos cidadãos seus direitos de primeira emenda esse país vai negar sua entrada ou mostrará a sua porta de saída de sede e aí Alexandre Moraes vai encarar os Estados Unidos gente se você gostou dessa análise eu fiz ela em primeira mão um artigo para a Gazeta do Povo nessa semana por isso eu quero pedir o seu apoio assinando esse jornal que defende as liberdades no link que eu vou deixar para você na descrição desse vídeo que tem uma super promoção aí para você eu assino a Gazeta há anos ela patrocina esse canal e esses vídeos sempre ela está apoiando então não deixe de fazer parte dessa comunidade de defesa das liberdades da luta contra a corrupção e da luta pelos valores cristãos eu aguardo você lá na Gazeta para a gente seguir caminhar junto também lá um grande abraço e aí eu vou deixar